A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Oh Deus De majestade Honra e poder Qual glorioso é O Teu santo nome Te exaltamos Enquanto nos prostramos Pois não existe outro Tão glorioso Como Tu Muitas vezes Falhamos Falhamos Em contemplar O Teu poder E a Tua glória Enquanto reinas Em Teu trono celestial Na presença Dos serafins Quero abins E dos santos Que já estão Junto de Ti Toda a criação Toda a criação Por toda a eternidade Canto os Teus louvores Quem somos nós Para que nos ame Tanto assim Quantas vezes Falhamos Em dar-Te Reverência E honra Temos perdido O temor Do Senhor Ou trocado Por um breve abraço Ou por um beijinho Em Tua presença Ensina-nos O temor Do Teu nome Ajuda-nos A andar Em Tua santidade Para que Nós acheguemos A Ti Para que Te adoremos E juntamente Com as hostes Celestiais Cantemos Da Tua misericórdia Tua bondade E do Teu amor Sem fim Toda honra E glória Pertencem a Ti Sou Tu Estigno O Deus Todo poderoso Criador Dos confins Da terra Ao que está Sentado No trono E ao Cordeiro E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja a honra 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus 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 Poderoso Deus